Olá pessoal, a receita de hoje é um salgadinho com apenas dois ingredientes, muito fácil e delicioso. Para começar eu coloquei 700 gramas de mandioca para cozinhar, aqui eu chamo de mandioca, e aí qual o nome que você conhece essa raiz? Coloquei na panela de pressão com um pouco de sal. Cozinhou por cerca de 5 minutinhos. Depois, com o auxílio de um garfo, amassei a mandioca. Vejam, é muito fácil. Me conta aqui o que você achou desse salgado. Coloca nos comentários. Aproveita e deixa seu like. Compartilha e marca aquela pessoa que você quer que veja essa receita. Isso ajuda muito a gente aqui. Depois de amassada, com a ajuda das mãos, você modela essa massa, que fica muito fácil de trabalhar. E fiz bolinhas. E essas bolinhas eu coloquei queijo como recheio. Mas você pode colocar outros tipos de recheio. Muito rápido e fica bem gostoso. Vejam só, a massa fica bem gostosa de trabalhar. Então, os pedacinhos de queijo que eu cortei, muzzarela. Fiz as bolinhas e coloquei, então, esse recheio. Enrolei bem, dessa forma. E ainda passei farinha de trigo nessas bolinhas, para que elas fiquem mais crocantes, mais sequinhas na hora de fritar. Fiz esse processo com todas as bolinhas, com toda a massa da mandioca. Então, dá uma boa quantidade de salgada. Eu fiz só uma parte. Depois, em um óleo bem quente, eu fritei esses salgados. Coloquei apenas quatro por vez, para que não esfrie muito esse óleo. Então, você frita bem até dourar, né? Isso vai ficar bem rapidinho. Tem que cuidar para não queimar o salgado. E já retira, já retira e coloca em um prato com um guardanapo, para que seque a gordura. E faz esse processo com todas. E ficou pronto. Agora é só se deliciar com esse salgado maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão agradar a todos aí com essa receita. Espero que tenham gostado dos salgados de mandioca com queijo. Eu vou e volto em um próximo vídeo. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau!